Veja nesta edição como recorrer em caso de multas indevidas de trânsito. Ruas de Belém passam por mudanças no tráfego. Trânsito de Altamira recebe reforço na fiscalização. Justiça nega recurso de anulação da multa à Norte Energia. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência revela desafios. Livros da UFPA podem ser adquiridos com 50% de desconto. Cresce a expectativa de vida dos brasileiros. E uma entrevista ao vivo sobre os sete anos da Lei Maria da Penha. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Jornal de hoje falando de um problema frequente em todo o país. O trânsito. Com o aumento da frota nas ruas, cresce também o número de irregularidades. Estacionar em local proibido, avançar sinal ou dirigir com a carteira vencida são infrações graves que devem ser autuadas pelos agentes controladores do trânsito. Mas quando a multa chega em sua casa e você não concorda com a autuação, o que fazer ou a quem recorrer? Acompanhe na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato. Quem for flagrado cometendo infrações de trânsito receberá multas. Mas a lei garante ao infrator exercer seu direito de defesa e contestar uma autuação. Caso ela receba uma notificação ou cometa uma infração de trânsito, ela deve se dirigir ao órgão de trânsito que está indicando aquela infração. Ele vai apresentar uma defesa por escrito, direcionando àquele órgão. E ele vai anexar determinados documentos para, digamos, complementar a defesa dele. Além da argumentação dele e documentos, caso ele queira anexar, que provem, digamos, o não cometimento da infração, ele deverá, obrigatoriamente, anexar a cópia da sua habilitação, cópia do comprovante do licenciamento desse veículo e a propriedade desse veículo. Ele apresenta junto a este órgão ou ele encaminha via correio, sempre observando o prazo legal. Para toda infração de trânsito cometida, é emitida primeiro uma notificação de autuação que deve ser entregue ou pelo agente de trânsito ou pelos correios. Essa notificação informa o proprietário do veículo que houve uma infração e permite que o mesmo recorra. Nós temos várias fases. A primeiro momento, a primeira correspondência, que é a autuação, notificação de autuação, ela dá 15 dias à pessoa para fazer o questionamento em direção da órgão. Após esse prazo, e ela vendo a perder este recurso, ela recebe uma segunda correspondência, que já é a cobrança da multa, chamada notificação de penalidade. É a cobrança da multa propriamente. Ele já recebe um boleto. Ali, ele pode recorrer ou pagar aquela infração. A data para ele recorrer, caso ele queira, é a data do vencimento do boleto. Anderson tem duas multas de trânsito, sobre infrações que ele afirma não ter cometido. Toda vez que está chegando multa para mim, uma coisa que não está acontecendo. Minha placa está sendo clonada e até agora eu não consegui resolver. Já fui na delegacia, já fiz a ocorrência e até agora nada. Para quem não cometeu nenhuma infração, há possibilidades de recorrer. Ela deve fazer algum tipo de justificativa, tentar comprovar que realmente ela não estava lá naquele local, aquela situação, fazendo comprovante com relação ao veículo do não cometimento daquela infração. Isso é bem comum, inclusive, nós temos acompanhado isso não só no âmbito de Belém e nem no estado do Pará, no âmbito nacional. Caso o condutor não seja proprietário do veículo, é necessário tomar algumas providências. Aí nós temos dois tipos de infrações, as infrações de condutor e as infrações de proprietário. Em regra, sempre o proprietário deve ingressar com o recurso, já que ele é o dono do veículo e a infração, a cobrança, ela é direcionada ao dono do veículo. Agora, caso aconteça uma infração relacionada à condução do veículo, com avanço de sinal, embriaguez, ou seja, ações relacionadas ao motorista, o motorista pode sim ingressar com o recurso. Mas, se ele não foi abordado, ele só recebeu essa notificação, é ideal que ele assine ao final da defesa do recurso, assinar lá no final do recurso, o proprietário, a pessoa assina e também o condutor se identificando naquele ato. E para tirar dúvidas sobre multas, ligue para o DETRAN, Pará, no número 3214-6203 ou 3214-6251. E falando em trânsito, amanhã, a Travessa Dom Romualdo de Seixas, em Belém, terá sentido único em dois trechos. Acompanhe a mudança no mapa. A Travessa Dom Romualdo de Seixas passa a dividir a rua Bernal do Couto em dois sentidos únicos e distintos. Conversão à direita em direção ao bairro da Pedreira e conversão à esquerda rumo à Avenida Doca de Souza Franco. Com esta mudança, Bernal do Couto não terá mais sentido duplo em nenhum trecho da via. A sinalização já começou a ser colocada através da pintura horizontal. Logo depois, serão colocadas as placas de sinalização. Larissa Cristina, para o Nazaré, Notícias. E a Rua dos Caripunas também mudará de sentido a partir desta sexta-feira. Ela passa a ter sentido único por toda a extensão. A mudança ordenada pela CEMOB se dará na direção dos Jurunas para o Guamá, desde o início da rua que começa na Travessa Honório José dos Santos até José Bonifácio, onde termina em frente ao cemitério Santo Isabel. E ainda sob trânsito, será reforçada a fiscalização nas rodovias federais de Altamira. O superintendente da Polícia Rodoviária no Pará esteve no município. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal veio a Altamira em uma visita de rotina. A novidade trazida por ele é que 30 policiais que saíram de seus distritos retornarão para os seus municípios. E Altamira também será contemplada para atender os cerca de 500 quilômetros de malha viária da rodovia transamazônica, onde hoje conta com apenas 14 policiais. Se os 30 forem daqui, os 30 retornarão para cá. Mas a princípio... Isso foi um destaque, assim. Exatamente. E aí, eu sei que tem gente da primeira delegacia, que é a Belém-Pomaranhão, tem da Belém-Brasília, que é a segunda delegacia, tem de Marabá, tem da Sede, tem da quinta delegacia, que é Santarém. Então foram de várias delegacias que eles foram removidos e estão retornando agora. O superintendente chegou no dia do protesto dos pescadores, que aconteceu no começo dessa semana. Dois trechos da rodovia próximo ao posto de fiscalização da PRF foram fechados. A Polícia Rodoviária Federal mediou o acordo entre os pescadores e a Norte Energia. O superintendente disse que todos os dias acontecem situações como essa no Estado. Por mais que não seja a competência da PRF controlar os protestos, os inspetores precisam agir para desbloquear rodovias que, na maioria dos protestos, são interditadas. Nós não gostaríamos de atender essa situação. Qualquer manifestação tem um vulto maior na rodovia. Muitas das vezes a pessoa sai de um lugar, vai fechar em outro lugar porque vai chamar mais atenção do que se ela fechasse ali. Então, muitas das vezes, o que a gente está fazendo é mediando os conflitos existentes nasquelas localidades. E falando em Altamira, a Justiça negou recurso à Norte Energia, empresa responsável pela construção da usina de Belo Monte, que pedia a anulação do pagamento de R$ 500 mil. A multa foi aplicada devido ao descumprimento de um acordo com comunidades indígenas. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, acata o parecer do Ministério Público Federal. O acordo foi firmado com indígenas e ribeirinhos em audiência de conciliação sobre a usina de Belo Monte, em outubro de 2012, com o intuito de solucionar a situação de conflito, quando indígenas e ribeirinhos ocuparam o canteiro de obras. Naquele momento, a Norte Energia se comprometeu a viabilizar visitas dos indígenas aos canteiros, entregar unidades de proteção territorial e implementar o programa de atividades produtivas. O juiz de primeiro grau determinou então ao consórcio que comprovasse em 30 dias a satisfação das obrigações sob a pena de multa. Como a empresa considerou o valor elevado, entrou com recurso. Há sete anos foi criada a Lei Maria da Penha, um avanço na legislação de proteção às mulheres. Mas o que mudou no decorrer desse tempo? Quais avanços? A Lei Maria da Penha é o tema da nossa entrevista de hoje e a repórter Larissa Cristina recebe a promotora de justiça, Lucinere Rezende. Larissa. Marcos somentos em Belém existem cerca de 12 mil processos sobre a violência doméstica contra a mulher. Este é o tema da nossa entrevista ao vivo de hoje. Se você quiser participar, basta ligar para a gente através do 40-069-211. A doutora Lucinere Rezende está aqui conosco para tirar todas as dúvidas. Vamos entender inicialmente, doutora Lucinere? A Lei Maria da Penha vem como um avanço. E nesses sete anos, o que a gente pode considerar que mudou para melhor? Boa tarde. Realmente houve um avanço muito grande nesses sete anos, porque a mulher agora sabe aonde se dirigir para relatar que é vítima de violência doméstica, o que inexistia. Hoje nós temos uma rede de atendimento para esta vítima, como delegacias especializadas, promotoria especializada, vara judiciária especializada, psicólogo, assistência social, enfim, uma infinidade de órgãos envolvidos com a matéria. Agora, a senhora acredita que, principalmente, houve o aumento da conscientização, tanto dessa mulher em buscar ajuda, quanto dos homens? Houve. A mulher, hoje, ela se sente, uma expressão que se usa muito, empoderada. Ela se sente corajosa de sair da casa dela, ir para a delegacia e registrar a violência que ela vem sofrendo. Sem dúvida, esse foi o grande avanço e é a razão dos índices se manterem sempre elevados. É a coragem dessa mulher de se dirigir às autoridades e pedir SOS, pedir socorro. O desafio, doutora, ainda é, então, essa conscientização dos homens em saber o papel deles, de repente, dentro de um relacionamento? Exatamente. É isso que nós queremos ressaltar, que os índices nunca irão baixar se este agressor, este pai de família, não se conscientizar da mudança que a lei Maria da Penha trouxe e exige. Ele tem que ser um protetor do lar, protetor da esposa, protetor dos filhos e ser exemplo para esse filho menino, para esse filho adolescente, para que ele se torne um homem de bem e não um novo agressor. Doutora, vamos entender as principais mudanças recorrentes da lei Maria da Penha. Agora, o homem, o agressor, ele é punido em que casos? Que garantias essa mulher tem? Bom, veja bem, a nossa, a lei Maria da Penha, ela não criou nenhum crime novo. O que ela criou foi modalidade de punição. Antigamente, a mulher era agredida, levava um soco, ia para o juizado especial e o que era a punição deste agressor? Uma cesta básica, né? Para uma instituição carente. Hoje, não. Hoje, nós temos um inquérito policial. Este homem será punido com pena e não se fala mais em cesta básica. Isso é um dos grandes avanços. Saber que este agressor vai ser punido, vai cumprir uma pena, esse é um grande avanço. A senhora que atua diretamente nessa promotoria específica da violência doméstica contra a mulher, o que se percebe, doutora? Esses principais casos são mais de 12 mil só em Belém. É como eu falei, né? Os índices não baixam. Por que que não baixam? Ah, porque não está surtindo efeito? Não, está surtindo efeito. É porque a mulher tem coragem agora de vir trazer o problema para nós resolvermos. No momento em que ela nos traz a situação, é nossa. Ela já está sobre a nossa proteção, proteção do Estado. Um telespectador ligou para a gente, doutora, e ele prefere não se identificar, mas ele cita o seguinte, em caso de uma briga do casal e a esposa se exaltou e acabou agredindo a ele, o que que ele pode fazer? Ele tem os mesmos direitos que essa mulher? Na verdade, isso é uma pergunta que todo homem faz nas nossas palestras. E eu, se eu for agredido? O homem, como qualquer pessoa da sociedade, tem proteção desde 1940, que foi quando o Código Penal nasceu. Para ele, tem qualquer delegacia de Belém. Para a mulher, existe uma delegacia, que é a delegacia da mulher. Então, não precisa se preocupar com isso, porque essa proteção já vem de tempos remotos. Ele sempre vai ser amparado por uma delegacia, só que uma delegacia comum. Não, não será uma delegacia especializada de proteção à mulher. Essa pergunta é como se o homem agora estivesse desprotegido. Não, ele sempre esteve protegido. A lei sempre o abraçou como abraçou. O que mudou é que agora se abraça a mulher de uma forma especial, porque, historicamente, a mulher sempre esteve mais vulnerável. Doutor, outra pergunta é a respeito do interior do Estado. Quem está nos outros municípios pode recorrer a quem? Bom, nós temos na promotoria de justiça um núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher, que é bom divulgar. Ele tem atuação no Estado todo. Nós podemos ajudar o nosso colega promotor de lá, a nossa colega de trabalho delegada, porque todos nós estamos numa rede de proteção de atendimento à mulher. Mas, por exemplo, polos como Marabá, Santarém e Castanhal já existem também, do mesmo maneira que Belém, delegacias especializadas, promotorias especializadas... Basta procurar a polícia, então, que se tem todas as relações... Tem, a lei, ela vale para todo o nosso Estado, para todo o nosso país. Agora, o índice se percebe que aumentou a partir da lei, ou, na verdade, mesmo com a lei. Isso decorre o quê? As pessoas estão mais conscientes e denunciando mais? Eu penso que sim. As mulheres agora estão com coragem, até porque ela sabe que, se ela for, vai ter uma proteção. Que adianta ela levar, assim nada vai acontecer. Se ela vai chegar numa delegacia, ainda vão fazer gracinha com ela. Então, hoje ela tem um atendimento real, maravilhoso, desde o primeiro momento. Naquele momento que ela sai descabelada, acabou de levar uma surra, ela vai para a delegacia e lá ela vai ser recebida por pessoas preparadas para orientá-la, para protegê-la. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande avanço. Doutora Lucinari, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. O tema da nossa entrevista de hoje é violência contra a mulher. Se você quiser participar, basta ligar para a gente através do 40 069 211. A gente continua daqui a pouco. Agora eu volto com você, Marcos. E para ilustrar o quadro de violência contra a mulher, em Itaituba, no oeste do Pará, esse tipo de agressão está preocupando as autoridades. Cresceu o número de estupros na região. Os casos de violência sexual já superam o número de furtos, roubos e assassinatos. Um levantamento feito pela superintendência do Tapajós aponta que o número de estupros na região aumentou 500% em comparação aos últimos anos. Ao longo da próxima semana, a Receita Federal vai destruir mais de 5 toneladas de produtos falsificados entre cigarros, bebidas, cosméticos e medicamentos. A ação faz parte da conscientização pelo Dia Nacional de Combate à Pirataria. Marcos, avaliado em 282 milhões de reais o volume de mercadorias a ser destruído, bate o recorde de todos os mutirões já realizados. Segundo informações da Receita Federal, essas mercadorias foram apreendidas em operações da própria Receita no combate ao contrabando e outras práticas ilegais. Por não atenderem as normas de vigilância sanitária ou defesa agropecuária, os produtos serão destruídos no 12º Mutirão Nacional de Destruição, que acontece em 75 unidades da Receita Federal. A operação faz parte da legislação atual. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda sobre a Receita Federal, poderá sair ainda esta semana a consulta ao último lote do Imposto de Renda 2013. Os contribuintes que não entrarem no último lote de restituições estão na malha fina. O dinheiro será depositado no banco no próximo dia 16. Todas as declarações foram processadas conforme a Receita. Quem não receber no último lote deve procurar o extrato no site da Receita para verificar por que caiu na malha fina. A Receita lembra que a restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá requerê-la por meio da internet. E você acompanha ainda nesta edição, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência revela desafios. Cresce a expectativa de vida dos brasileiros. E voltaremos a falar sobre os sete anos da Lei Maria da Penha. O Nazaré Notícias volta em dois minutos. Não saia daí. O Brasil possui mais de 24 milhões de pessoas com deficiência. 30 mil são paraenses. Mas os problemas enfrentados por aqui acabam equiparados com o resto do país. O principal deles, acessibilidade. Acompanhe os detalhes nesta reportagem de Larissa Cristina e João Siqueira. Eles dividem as experiências. Cada um possui uma deficiência. Regina tem limitação física. Edilson é cego. E José Alexandre, monoplégico. Juntos lutam por direitos. Somos deficientes físicos, visuais, auditivos e intelectual. Mas somos cidadão e precisamos que a sociedade compreenda isso. Somos capazes. O que mais a gente precisa, não só comigo, como outros companheiros, é a consciência das outras pessoas. De olhar para a gente com mais carinho. Existem muitos preconceitos na sociedade. Em muitos locais não existe essa possibilidade de rampas. Nas igrejas, nos locais públicos, nas ruas. As pessoas não ajudam as pessoas. O deficiente visual tem que fazer algo com que ele possa se locomover com uma bengala. De acordo com o censo do IBGE, o Brasil possui 24 milhões de pessoas com deficiência. No Pará, 30 mil são vinculados à APPD, a Associação Paraense de Pessoas com Deficiência. Aqui eles conhecem seus direitos e participam de atividades inclusivas. A associação oferece serviços de saúde com atendimento médicos e odontológicos, além de cursos profissionalizantes, atividades esportivas e ações de lazer. E o diferencial é que toda esta organização acontece a partir de um trabalho voluntário. Dos atendidos, 22 mil vêm da região metropolitana de Belém. Chegam como José, tristes e desamparados. Eu comecei a dar depressão, fiquei muito tempo internado, só pensava em dar a fim da minha vida. Mas quando eu comecei a conhecer outras pessoas que passaram pela mesma coisa que eu passei, eu peguei e disse que não era assim. Com a fé que eu tive em Deus, eu sofri muito em cadeira de rodas, no fundo de uma cama. Hoje eu estou aqui com a família APPD. O trabalho da associação também foi uma luz para Edilson. Eu não enxergo há 11 anos, foi um pequeno acidente com vidro. Na época eu não me aceitei. Hoje eu me aceito com maior naturalidade. E hoje eu me sinto feliz mesmo com a alimentação. A luta pela qualidade de vida do deficiente paraense iniciou há 32 anos. Os avanços surgiram com o tempo. Educação inclusiva, passe livre no transporte coletivo, saúde especializada, porém, um ponto ainda é uma barreira, acessibilidade. Porque o acesso físico é uma luta nossa. Queremos uma cidade acessível, não para as pessoas com deficiência, mas a todas as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Os idosos, os obesos, as mulheres grávidas, e todas as pessoas que possam transitar livremente numa cidade. Então, nós lutamos por isso e sonhamos um dia ter uma cidade que nos acolha. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, fica o recado. A esperança das pessoas com deficiência, no meu ponto de vista, é da gente ter mais liberdade. Que a gente não tem muita liberdade. As pessoas com deficiência não têm. Pela primeira vez no Pará, internos de uma penitenciária de segurança máxima fazem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. São 15 detentos do Centro de Recuperação Pará III do Complexo Penitenciário de Americana, em Santa Isabel, no Nordeste do Estado. No total, 649 presos custodiados pela SUSIP fazem as provas do Enem em 31 unidades prisionais do Estado. Esse é o quarto ano que os internos da SUSIP participam do exame. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com a promotora Lucinere Rezende. O tema de nossa entrevista é a Lei Maria da Penha. Larissa. Marcos, amanhã o Ministério Público do Pará promove um fórum justamente para discutir esses avanços da Lei Maria da Penha. Doutora Lucinere, quem é que pode participar? E as principais discussões desse fórum? É aberto ao público em geral. As pessoas que militam com a gente no dia a dia, nessa causa, com certeza vão estar lá, mas é aberto a todos, inclusive aos homens. Porque lá o tema vai ser discutido exatamente esse. É o tema, a gente fala a Lei Maria da Penha. Mas, na verdade, o fundo de tudo isso é o amor. É você viver bem na sua família, o pai ser um exemplo de um bom pai, a esposa ser uma companheira, os filhos bem criados. E, para isso, a sociedade se reúne amanhã. Nós esperamos ter uma boa frequência de participantes, onde vai ter juízes, promotores, defensores, movimentos sociais, a sociedade em geral, para a gente tentar discutir o que precisa melhorar para a Lei Maria da Penha realmente ser eficaz. Inclusive, vocês terão a participação de um promotor do Distrito Federal, que também vem para compartilhar experiências? Exatamente. O colega, ele também está bem afinado na matéria, é um profundo conhecedor do assunto e ele vem ilustrar, nos honrar com essa palestra magna. E depois nós teremos mesa redonda com toda essa rede de atendimento que eu já citei aqui durante a nossa conversa, que vamos discutir o que fizemos de bom e o que precisamos melhorar. Doutora Lucinéria, a senhora tocou num ponto muito importante, que é a questão do amor. Durante as audiências, a mulher, quando ela entra com o processo, esse processo é encaminhado para a justiça. Quando o promotor, ele chega para fazer essa conciliação, como é que acontece esse diálogo? Como é que vocês tentam conscientizar esse homem e também trabalhar com essa mulher? É, na verdade, a palavra mais correta na sala de audiência não é bem a conciliação. Naquele momento, a gente está tratando do crime, da violência que ele praticou. Nós estamos ali, principalmente, para o promotor, para fazer com que ele seja punido, sim. Mas no final disso tudo, ele será punido, mas a própria juíza, o próprio juiz que vai decretar a sentença, ele, no final, ele coloca em caminho este agressor para tratamentos, se for um dependente químico, para tratar a questão do álcool, da droga, se for uma pessoa violência, sem essa dependência química, para ele seja inserido em programas onde faça com que ele se faça uma reciclagem dos seus valores, para ele entender que a família é o lugar sagrado de todos e que ele seja o grande protetor dessa família. A lei, ela traz à tona, doutora Lucimere, essa questão da denúncia. Muitas mulheres ainda hoje não denunciam por medo do agressor, e principalmente muitas, porque, como a senhora falou, ele é o proventor da família. Se eu denunciar o meu agressor, como eu vou viver depois? Exatamente. São vários fatores que levam a mulher a silenciar. O medo da violência ser pior, o medo de não ter como se manter, o medo dele ficar mais agressivo, são vários medos. Então, por isso que nós temos um corpo de psicóloga, assistência social, para trabalhar esses medos, porque essa relação de violência do homem com a mulher é uma relação, vamos dizer assim, neurótica, na linguagem popular. É uma relação que precisa ter trabalhada. Por exemplo, há mulheres que fazem a primeira ocorrência, no curso do processo se arrependem, ou deixam acontecer a punição primeira, mas depois não vêm relatar a segunda. São várias situações, mas porque são pessoas adoecidas, pessoas que estão vivendo, às vezes, há anos, nesse contexto de violência, e não encontram saída. Então, essa mulher tem que ser trabalhada para ela se valorizar. Ela precisa encontrar um caminho onde ela tenha uma profissão, onde ela tenha uma renda, onde ela restabeleça a sua dignidade. Porque uma mulher que não depende financeiramente de um homem, que tem norte para caminhar sozinha, ela se respeita. Ela não se submete àquilo e nem deixa os seus filhos passarem por violência. Olha, e como é que as pessoas podem ajudar familiares, amigos? A gente sabe que aquela mulher sofre violência. Quer dizer, terceiros podem fazer a denúncia? Nós pedimos que faça. É aquela vizinha que ouve a briga toda noite, toda semana, e ela vê que a mulher sai com o olho roxo, ela põe um tampão, diz que caiu, que se machucou. É preciso que alguém chegue, nos conte, nos relate, porque nós estamos aptos a proteger essa mulher. Há sempre aquela questão que eu digo em sala de audiência, quando alguém, um juiz ou um advogado, diz assim, cadê as testemunhas oculares, doutor? Não tem testemunha ocular. O crime da violência doméstica, eu digo que é um crime dos covardes, porque é aquele homem que pega uma mulher indefesa, mas que se ele ouvir o grito de alguém que for passando, ou de um vizinho, ei, o que é isso aí? Ele, na mesma hora, ele freia a violência. O homem que bate numa mulher, o homem que grita com uma mulher, que é a insulta, ele é um homem covarde. Eu digo que é isso, é o crime dos covardes. Então, nem sempre tem testemunhas. Mas, se a testemunha do ouvir, do ver depois a pessoa machucada, se ela nos denunciar, nós vamos criar mecanismo para proteger essa mulher. Até que ela entenda que ela tem uma rede de proteção e que ela precisa buscar essa proteção. Doutora, para a gente finalizar, é importante entender também que a violência doméstica contra a mulher é algo muito sério. Então, aquelas mulheres que, de repente, denunciam maridos, apenas fazem denúncias erradas. O homem não é um agressor, apenas para que ele seja punido pela polícia, uma vingança, é necessário todos os critérios para que ele seja julgado, o processo. Você fala da questão da denunciação calumniosa. Ele não foi um homem violento e ela está usando... É verdade, é o que eu digo. A leitura que se faz do brasileiro, que as coisas nascem, se criam e depois vem a linha da esperteza. Eu quero resolver logo a minha questão patrimonial, eu quero ficar com a casa, eu vou lá dizer que ele me violentou psicologicamente, que eu tenho medo, aí ele sai logo da casa. Realmente é um cuidado que a gente está tendo hoje no dia a dia. Eu sempre digo para a minha equipe, vamos ver até que ponto é verdadeiro o que ela está relatando. Porque se nós sentirmos que não é uma verdade, com certeza esse homem será inocentado. Porque o promotor de justiça, eu estou para acusar os culpados, mas também eu estou para pedir a absoluição dos inocentes. Promotor de justiça, como o nome diz, é de justiça. Então, vamos condenar realmente quem é um agressor de verdade. Doutora Lucinari, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias, todas as suas informações. A gente deixa o convite para quem quiser participar amanhã do simpósio que vai discutir a Lei Maria da Penha e os sete anos de avanço. Vai acontecer no Ministério Público do Estado do Pará, localizado na Rua João Diogo, aqui na Cidade Velha. Lembre que você pode sugerir temas para as nossas reportagens através do 4006-9211. E agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E agora vamos falar de educação. A editora da Universidade Federal do Pará publica obras regionais, nacionais e internacionais. E neste mês de dezembro, as publicações podem ser adquiridas com 50% de desconto. Em algumas plateleiras, livros que fazem referência a realidades regionais. Em outras, assuntos de relevância nacional e até internacional. Obras que fazem parte de uma editora com reconhecimento nacional. A editora da Universidade Federal do Pará surgiu na década de 1970. Foi idealizada pelo professor Benedito Nunes com o objetivo de preservar e difundir os diálogos de Platão, traduzidos do grego para o português, pelo professor Carlos Alberto Nunes. A necessidade de haver uma editora dentro da universidade, além dos motivos óbvios, surgiu quando nós, a UFPA, herdou do professor Carlos Alberto Nunes todo o trabalho de tradução que ele havia realizado durante a vida dele. Traduções do inglês, português, do grego, português, do latim, português. E esse trabalho ficou sob os cuidados do sobrinho dele, o professor Benedito Nunes. Herdando esse material, o professor reuniu outros professores para discutir a possibilidade de haver uma editora dentro da universidade. E a partir daí, com o material do professor Carlos Alberto Nunes, nós iniciamos os trabalhos da editora da Universidade Federal do Pará. Os discursos de Platão são as obras que mais vendem por causa de sua grande relevância acadêmica. Mas outras obras também ganham destaque e são comercializadas em outras livrarias do Brasil. Nós temos lançado bastantes livros. Posso destacar, além do Tramas do Cotidiano, Barões do Ouro, o próprio Marajó, do Marajó o arquivo do professor Benedito Nunes, dois lançamentos inéditos no Brasil que nós conseguimos em associação com a Fundação José Saramago, de Portugal, que é o Democracia e Universidade, e o Destato à Pedra. Nesse Destato à Pedra ainda trazemos os discursos de Estocolmo, que são os discursos que o Saramago proferiu ao receber o Nobel de Literatura. Para que uma obra seja publicada pela editora da UFPA, ela passa por critérios rigorosos. Primeiramente, nós temos um conselho editorial dentro da editora, que é formado pela nossa diretora, professora Simone Neno, e com professores que representam todas as áreas de conhecimento que nós temos aqui na Universidade. Se um professor publica uma tese e acha que ela deve ser publicada, ele submete o conselho que avalia a relevância e a utilidade desse trabalho para a comunidade acadêmica em primeiro lugar, e depois para todos os alunos e pesquisadores de determinada área científica. Uma vez aceito o trabalho, ele passa por um processo de revisão, há um trabalho de arte gráfica, da capa, do design do livro, dentro da própria editora, e uma vez que finalizar todo esse trabalho, ele é mandado por uma gráfica, e enfim, chega à nossa livraria e às mãos dos leitores interessados. As obras não atendem apenas à comunidade acadêmica, são de grande importância para a sociedade. Então, todo o livro publicado pela editora da UFPA, pela Edufipa, tem sim um interesse não só restrito à comunidade acadêmica, mas há um interesse a todos os moradores, seja de Belém, do Pará e do Brasil, que queiram conhecer não só um pouco mais da nossa região, nós temos trabalhos que trazem pesquisas regionais, claro, mas trabalhos como o da Estátua Pedra, o Discurso de Estocolmo, que são de interesses para o Brasil e mundialmente, independente da área de conhecimento que você pesquise ou seja interessado. E falando em educação, o Pará teve o quinto pior resultado no Programa Internacional de Avaliação de Alunos. A pior nota dos estudantes paraenses foi em matemática, com média de 360, índice abaixo da média nacional, que é de 391. A avaliação é feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e Aplicado de jovens de 15 anos a cada três anos. A pesquisa é o principal exame internacional da educação básica e mede o desempenho dos estudantes em três áreas do conhecimento. Leitura, matemática e ciências. Os estudantes paraenses ficaram abaixo da média nacional nos três itens. E agora uma boa notícia. Cresceu a expectativa de vida dos brasileiros. Quem nasceu em 2013 ganhou mais cinco meses e doze dias de vida em relação a quem nasceu no ano antes, aponta a projeção do IBGE. No ano passado, a expectativa de vida dos homens e mulheres no Brasil foi de 74,6 anos, enquanto que em 2011 esse número era de 74,1 anos. Os dados são do censo do IBGE. Historicamente, os homens têm expectativa de vida menor que as mulheres. No início da vida, bebês do sexo feminino são geneticamente mais resistentes que os do sexo oposto. Já no meio da vida, os homens são mais propensos a morrer pelos chamados fatores externos, como acidentes ou questões relacionadas à violência. No fim da vida, homens vivem menos porque têm poucos cuidados com a saúde que as mulheres. Para a população masculina, o aumento da expectativa de vida em relação à projeção para ambos os sexos foi menor, de quatro meses e dez dias. Passou de 70,6 anos para 71 anos. Já para as mulheres, o ganho foi mais expressivo. Em 2011, a esperança de vida ao nascer delas era de 77,7 anos. A idade subiu para 78,3 anos em 2012, o que corresponde ao aumento de seis meses e 25 dias. A Infraero em Belém remanejou os horários de 30 voos regulares no Aeroporto Internacional Júlio César para que a pista principal de pousos e decolagens seja revitalizada. O serviço só deve terminar no dia 15 de dezembro. Até lá, a Infraero pede aos passageiros que compraram passagens para este período que verifiquem com as companhias aéreas se houve mudança no horário de embarque ou desembarque. Quem vai aproveitar para viajar neste fim de ano, principalmente para os balneários de Belém, também deve ficar atento porque as praias da região metropolitana passam por testes de balneabilidade. As praias Brasília, Praia Grande do Amor em Outeiro e Praia do Cruzeiro em Quaraci são submetidas hoje aos testes. Em Mosqueiro, várias praias também foram avaliadas na última segunda-feira, entre elas, Baia do Sol, Maraú, São Francisco, Ariramba, Murubira, Chapéu Virado, Farol, Praia Grande e Areão. O teste de balneabilidade verifica as condições da água. As amostras recolhidas nas praias de Belém serão analisadas em laboratório e será verificado se estão próprias para o banho. O Conselho Nacional de Meio Ambiente obriga que a água da praia será considerada imprópria para banho quando 80% dos últimos cinco resultados estiverem acima de mil coliformes fecais. A divulgação do resultado final do teste está prevista para a próxima terça-feira. Falando em fim de ano, o comércio de Belém estenderá o horário de funcionamento em virtude da procura pelas compras de Natal. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, neste período natalino, tanto o centro comercial de Belém como alguns shoppings da cidade funcionarão duas horas a mais do que o seu período normal. Segundo os lojistas, esta medida é para aquecer as vendas e dar mais tranquilidade aos clientes, principalmente aqueles que não podem frequentar as lojas que funcionam neste horário. Alguns shoppings de Belém abrirão uma hora mais cedo, a partir das nove da manhã e fecharão uma hora mais tarde, às 23 horas. E nas vésperas do Natal, também haverá aquele tradicional viradão quando as lojas funcionam 24 horas para atender os clientes. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Após sete meses de pesquisas nas áreas de teatro, música, dança e audiovisual, os artistas selecionados pelo Instituto de Artes do Pará apresentarão os resultados e os trabalhos desenvolvidos. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, as apresentações acontecem em Belém, no distrito de Quaraci, a partir desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, onde os artistas iniciarão os trabalhos no Circuito das Artes 2013. Além de Belém e Quaraci, as apresentações acontecem em outros oito municípios paraenses. O perfil dos artistas e a programação completa, você confere no www.iap-circuitodasartes.com.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E os trabalhos serão mostrados ainda em oito municípios, incluindo regiões como a Ilha de João Pilatos e a Vila de Abacatal e Ananideua, além de Mojú, Paragominas, Souri, Marabá, Marituba, Castanhal e Santarém. Em Belém, as apresentações serão nos espaços do Casarão de Bonecos, Reator Cultural, Casa das Onze Janelas, Teatro Valdemar Henrique e Museu da UFPA. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho